Os versos de bora de clube Vou manipular ele só com diversão kkkkk Ai meu desço, focou no meu do pai tá mais chato Gigante, guarda o verso do cara Desceio não larga, o que você vai fazer? Eu mandei largar Obrigado por salvar nosso verso Saitama De nada sobre vocês Espero que você não faça mais isso Ouve o gosto Sim pai da ficção ou prometo me comportar melhor daqui pra frente